No vídeo anterior nós criámos então uma React App. Neste vídeo vamos começar a ver então quais são as especificidades de uma aplicação React e não se assustem porque não estamos a começar nada rigorosamente do zero, porque muitos daqueles conhecimentos que nós fomos desenvolvendo ao longo desta playlist nós vamos poder reutilizar depois daqui para a frente. Mas, no entanto, há de facto aqui um conjunto de novas realidades que nos são propostas com esta metodologia que é eventualmente a mais comum para a utilização do React, que é a criação de projetos como vimos no vídeo anterior. Bom, eu tenho aqui o meu ambiente completamente desligado, isto é, não tenho aqui nem o Visual Studio Code, que eu entretanto já fiz a atualização coletivamente ao vídeo anterior, nem tenho o Visual Studio Code a funcionar, nem o Google Chrome aberto com o meu projeto, que significa na prática que eu não tenho também o servidor do NPM a funcionar. Então, reparem no seguinte, se eu entrar aqui dentro do Visual Studio Code e vamos partir do pressuposto que nem sequer temos a pasta do nosso projeto aberto. Ela está aqui de facto aberta, eu vou fazer aqui um Close Folder. Nós estamos dentro do Visual Studio Code no seu estado mais puro, sem qualquer projeto aberto. Bom, o que nós devemos fazer então para testar o nosso sistema ou a nossa aplicação é, antes de mais, abrir a nossa aplicação, que é esta que aqui está. Eu vou selecionar esta pasta, vamos abrir a aplicação e, por defeito, no caso do Windows, nós vamos ficar com o nosso terminal dentro desta pasta, da pasta onde está a nossa aplicação. Se vocês estiverem a experimentar no Mac, eventualmente vão ficar dentro da pasta do utilizador e terão que navegar até à pasta onde têm o vosso projeto criado. Mas, normalmente, vocês vão ter este ambiente desta forma. Bom, para abrirmos o terminal, nós vamos fazer aqui um New Terminal e, como tivemos a ocasião de ver no vídeo, ou no final do vídeo anterior desta série, para nós estarmos a fazer o nosso desenvolvimento, podemos utilizar o NPM Start. E o NPM Start vai iniciar um servidor que vai estar permanentemente a funcionar enquanto nós estamos aqui a desenvolver a nossa aplicação. Como podem observar, ele arranca automaticamente o browser que está definido por defeito e vai colocar no localhost porta 3000 a nossa aplicação a funcionar. Bom, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou arrastar e arranjar aqui um pouco mais de espaço. Vou aqui retirar toda esta informação. Vamos arranjar aqui um bocadinho mais de espaço para termos aqui, então, os nossos dois ambientes lado a lado. Ok? Bom, ele dá, inclusive, aqui a informação no nosso serviço aqui, ou na nossa página, na nossa aplicação, para editarmos o fecheiro que existe dentro do source barra app.js e save to reload. Ele está aqui, na prática, a dizer-nos o seguinte. Olhem, isto aqui é tão bom, tão bom, que se vocês entrarem dentro desta pasta source e alterarem algum conteúdo do app.js e guardarmos essa informação, automaticamente o servidor vai fazer esta atualização aqui. Ora, nós temos aqui esta expressão Learn React. Nós vamos fazer essa alteração para vocês verem como isto funciona de uma forma muito semelhante ao Go Live, que aqui nem sequer estamos a utilizar. Aqui há um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Nós temos, neste momento, o nosso servidor a correr nesta localização, mas também podemos estar a correr nesta, isto é, se eu copiar isto que aqui está e colocar naquele meu endereço, nós vamos também estar a correr lá. Ora, porquê que isso acontece? Eu vou abrir aqui um outro ambiente, só para vos mostrar o seguinte. Se nós fizermos aqui um IP config, nós vamos ter a oportunidade de verificar que, vamos aqui abrir um pouco mais de espaço, vamos ter a oportunidade de verificar que o nosso endereço IPv4 é, de facto, este endereço que aqui está. O 10.0.215, no vosso caso poderá ser um endereço diferente, e ele acrescenta o Porto 3000, ou a Porta 3000, como lhe queiram chamar, é o Port, para fazermos aqui a nossa navegação. De qualquer das formas, tradicionalmente o Localhost é mais que suficiente para termos um servidor. Ora, o que é que acontece aqui, neste caso concreto, de diferente relativamente aos vídeos que nós vimos desde o início da nossa playlist? É que neste caso nós estamos a trabalhar numa aplicação de React, simulando que ela está a ser executada num servidor web, e não simulando que ela está a ser executada a partir, simplesmente, do File System, isto é, fazendo um duplo clique no index.html e vendo o HTML e o JSX, etc., tudo isto a funcionar. Então aqui é como se fosse um servidor da web, neste caso, preparado para executar aqui o nosso código de JavaScript, etc. Portanto, isto é importante nós também sublinharmos. Eu vou fazer aqui o fecho do terminal, vamos abrir aqui novamente o terminal, e vocês poderão perguntar, bom, mas a informação do meu servidor desapareceu daqui, e no entanto, eu continuo a ter o meu servidor aqui a funcionar. Reparem, se eu refrescar aqui, continuo a ter isto a funcionar. Quando é que ele vai deixar de funcionar? Bom, neste caso, por exemplo, se eu fechar o meu Visual Studio Code, o que vai acontecer agora é que se eu aqui refrescar, o meu servidor estava associado ao terminal do meu Visual Studio Code. Então, nesta circunstância, fechei o Visual Studio Code, automaticamente o servidor deixou de funcionar. Se eu entrar novamente no servidor, é curioso porque estas informações, por vezes, não aparecem explicadas nos tutoriais. Isto é, eu tenho um Start, mas não tenho propriamente um Stop. Então, eu vou fazer aqui NPM Start novamente. O servidor vai novamente ser reiniciado. Vai novamente apresentar aqui a minha aplicação, assim que estiver a ser reiniciado. Reparem, cá está ele então a preparar tudo para que a informação da minha aplicação seja aqui apresentada. Cá está então. Bom, se eu tiver o meu terminal aqui a funcionar e fizer um Ctrl-C, ok? Ele pergunta-me, pretendo terminar a tarefa batch? E eu vou responder sim ou não. Vou colocar um S, Enter, e parou. Ora, o que acontece aqui agora é o seguinte, vamos verificar aqui se o nosso servidor está a funcionar. Reparem, já não está a funcionar, ok? Então, nós temos aqui a possibilidade de fazer um Start e um Stop, sendo que o Start é feito desta forma, o Stop é feito com o Ctrl-C. Então, vamos fazer aqui um Start e vamos seguir aquelas recomendações que o nosso próprio servidor nos indica, ou neste caso a nossa própria aplicação, que é entre no source barra app.js e faça uma alteração no código. E nós vamos ver em que isso vai resultar. E, portanto, nós temos aqui o Learn React, então eu vou abrir aqui esta área do meu explorador, eu vou abrir aqui assim, desta forma. Obviamente, vocês devem deixar o terminal cá em baixo a funcionar. Vamos aqui baixar um bocadinho. E vamos entrar dentro do source e vamos entrar dentro do app.js. Fazemos aqui um duplo clique. O app.js está aqui. Eu vou esconder aqui para termos um bocadinho mais de espaço. E depois temos aqui um conjunto muito vasto de informação. Reparem que aqui temos um return. Estamos a falar de um function component e não de uma class component, ok? O function component, penso, por aquilo que tenho visto, que é até mais utilizado que os class components, ok? Mas de qualquer das formas, nós temos aqui um function component que aqui tem o equivalente ao return, ou render return do class component. Portanto, temos aqui um return que tradicionalmente, eu vou colocar aqui para o seu docódigo, seria o render. Ups, vamos fazer aqui. Render. E depois... Ups. Render. E depois teríamos aqui... Ele não está a deixar de fazer... É o problema de termos IntelliSense. Também é este. É... Depois eu ter aqui um return. E depois ter aqui o JSX. Recordam-se disso, certo? Ora, o JSX é esta componente toda que aqui está, ok? Então, neste caso, não temos o render porque estamos a falar de um function component. Então vamos aqui apagar isto. Reparem como o sistema está permanentemente a atualizar a informação que ali está. Então significa que se eu agora chegar aqui e colocar o Olá Mundo, eu vou apenas aguardar alguns instantes e o próprio servidor vai fazer com que toda a minha informação seja atualizada. Como é óbvio, uma vez que eu estou a construir aqui este vídeo e a apresentar-vos o vídeo numa resolução extraordinária, extraordinariamente baixa, 1720 por 700... ou 17... não, 1270 por 720... Qualquer coisa do género, ok? O que é que vai acontecer aqui na prática? É que nós vamos deixar de ter muito espaço para trabalhar e eventualmente aqui o texto vai, como está muito grande, vai começar a ser um bocadinho difícil de nós o podermos apresentar. De qualquer das formas, o que é que eu vos quero mostrar aqui? Basicamente é o seguinte, nós temos aqui o nosso JSX e se eu eventualmente remover tudo isto que aqui está, nós vamos ter a possibilidade de colocar aqui o nosso Olá Mundo, ok? E vamos ter aqui o nosso Olá Mundo a ser apresentado. E portanto, vocês não veem aqui uma grande alteração a não ser o facto de que estamos a falar de um Function Component, temos aqui um conjunto de Imports, que iremos ver depois o seu funcionamento mais à frente, e temos aqui também esta expressão do Export. Ora, nada disto que aqui está ou disto tem a ver com o React, tem a ver com o JavaScript, ok? O que acontece, no entanto, nos bastidores é que este código do JavaScript que na sua versão ECMAScript 5 não seria interpretável por parte do nosso browser, na realidade está a ser interpretado porque há transpilações, isto é, há transformações do código, por exemplo, Babel, etc, que estão a ocorrer por trás com o nosso servidor. Por isso é que sempre que nós fazemos uma alteração, os fecheiros são recompilados no sentido de serem colocados aqui de uma forma correta. Então, nós temos aqui os princípios básicos e reparem, por exemplo, um dos princípios é aquele que nós não podemos ter um return com dois elementos, se eu colocar aqui um parágrafo teste e formos ver o que é que acontece aqui, reparem o que é que aconteceu, temos um failed compile, isto é, não foi possível compilar isto que aqui está, simplesmente pelo facto que ele diz que no JSX Elements must be wrapped, isto é, têm que estar envolvidos numa enclosing tag, isto é, eles têm que estar envolvidos dentro, neste caso, estamos a usar um div, apenas dentro de um elemento, ok? E isto acontece também com todas aquelas matérias que nós demos para trás ao longo desta playlist, o que significa que eu poderia colocar aqui o parágrafo, ok? teste, e depois ter ali o Olá Mundo a seguir, portanto, temos aqui já isto a funcionar. Vamos ter a ocasião de verificar que de facto nós não vamos ter que fazer uma curva de aprendizagem extraordinariamente grande, se calhar até praticamente nula, para conseguimos pôr aqui o nosso projeto a funcionar corretamente. O que é que vai ser importante a partir desta fase e durante os próximos vídeos? Perceber como é que esta estrutura funciona, perceber que na esmagadora maioria dos casos nós vamos estar a trabalhar dentro da pasta source e vai ser a partir daí que nós vamos começar a perceber de facto como é que todas as aprendizagens que fizemos para trás ao longo desta playlist se vão encaixar aqui nesta metodologia que é eventualmente considerada a metodologia mais comum na utilização do React. do React.